Olá, muito boa noite a todos, penso que todos nos estão a ouvir em perfeitas condições. Meu nome é Silvio Fortunato, para mim hoje é uma honra estar aqui a participar nesta conferência e bem-vindos a todos, especialmente a primeira vez, vamos explicar todo este projeto da Team Impact e estou realmente muito, muito entusiasmado por poder, é uma honra e um prazer enorme poder apresentar a pessoa que vai falar a seguir. Eu vi começar nesta indústria e a Wanda, que é a pessoa que realmente vem falar, a Wanda tem uma coisa realmente que eu admiro muitíssimo, tem uma coragem acima da média porque ela fez uma coisa que muito poucas pessoas se atrevem um dia a fazer. Muitas pessoas temos os nossos empregos, às vezes até somos muito bem sucedidos, somos pagos acima da média, como era a Wanda, mas chega uma altura na nossa vida que às vezes nós começamos a nos questionar se realmente aquilo que fazemos nos faz realmente felizes e a esmagadora maioria das pessoas, mesmo fazendo algo que não as faz felizes, o que elas fazem é porque aquilo é o conhecido, é o seguro e deixam-se ir dia após dia, dia após dia, dia após dia, muitas vezes cada vez mais frustradas com aquilo que realmente fazem, mas é preciso uma coragem muito, muito, muito especial para que nós um dia possamos dizer para nós próprios basta, isto que eu faço não me realiza, isto que eu faço não me faz feliz e eu realmente quero fazer outra coisa. E essa decisão de fazer outra coisa, de partir para o completo desconhecido, mas somente com a sua força interior de dizer assim, é isto que eu quero, definir outra forma completamente de estar e de fazer as coisas e de estar na vida, é preciso uma coragem realmente muito, muito, muito grande para fazer isso. Às vezes nós fazemos-la por desespero, ou seja, o que fazemos, nós já estamos tão lá debaixo do poço que somos forçados na nossa vida a tomar uma decisão, não temos outra hipótese, ou até estamos relativamente bem, mas descobrimos que nós na nossa vida só temos uma e realmente queremos ser felizes. E a Wanda é esse tipo de pessoas e realmente eu admiro-a muito, respeito-a muito, porque ela é um 0,0001% das pessoas que realmente têm essa coragem de fazer aquilo que realmente as faz felizes, partir para o desconhecido. não é fácil, a vida de empreendedor, a vida de procurar os sonhos não é fácil, não é absolutamente fácil, mas no fundo é isso que vale a pena e a Wanda é uma dessas pessoas e vocês hoje vão conhecer outras também que são assim desse género, não são melhores nem piores, mas são assim também, são pessoas que arregaçaram as mangas, tiveram a coragem de fazer coisas diferentes e que perseguem realmente os seus sonhos e no fundo querem ser felizes. Então, nada melhor do que começar com a Wanda, a Wanda é do Algarve, obrigado a Wanda por hoje estares a disponibilizar o teu tempo para explicares o que é que está a fazer feliz, qual é a tua visão da tua vídeo, que instrumento e que ferramenta é que tu encontraste para analisar essa visão da tua vida, ok? Porto. Obrigada. Obrigada. Já estamos a ver, ok? Portanto, estou a falar de uma empresa e já agradeço a tuas palavras, Silvio, porque realmente é uma honra estar aqui juntamente de novo contigo e sei que juntos vão fazer, com este quadro de pessoas que estão aqui, vão fazer algo muito grande. Tu que estás aqui neste momento a ouvir esta oportunidade, desde já te digo para desligar-te os teus telefones, aponta tudo e o que nós vamos dizer e mais tarde fala com a pessoa que te convidou para tirar e esclarecer todas as tuas dúvidas porque acredito que isto que nós vamos apresentar aqui é algo realmente muito grande que está a começar a transformar nossas vidas e também pode transformar a tua. Eu falo da empresa Gness, é uma empresa que foi fundada no dia 9 de 2009, às 9 horas, por estas pessoas que estamos aqui a ver, o Randy Ray, a Wendy Lewis e o Scott Lovers. A Wendy é uma pessoa supervisionária e instalou um pacote de software à NASA e foi milionário aos 30 anos. Ele foi uma pessoa que passou realmente muitas dificuldades na sua infância, foi pobre, mas produziu uma coisa à sua família, seria milionário antes de 35 anos, coisa que realmente se concretizou. A Wendy Lewis é realmente uma super mulher, é uma visionária que já criou muitos planos de marketing pelo mundo, é uma pessoa que realmente sabe e tem uma visão muito grande e hoje podemos dizer que esta mulher nos Estados Unidos e no mundo já ganhou muitos prémios internacionais por ser uma super mulher empreendedora. O Scott Lovers é um supervisionário, é ele que realmente anda pelo mundo a apresentar a Gness, constantemente faz viagens internacionais para poder dar o bom nome desta empresa que nós estamos a representar atualmente e ele realmente diz que a saúde é a maior benção das nossas vidas, nunca a podemos tomar por garantido. Portanto, realmente isto é uma das missões desta empresa, é o renascimento. Portanto, tu vais ouvir falar que esta empresa vive realmente sermos uma geração jovem. atualmente estas são as instalações da Gness, apenas estão ocupadas cerca de 15% a 20% porque esta empresa está preparada para o grande crescimento que vem nos próximos anos. é uma empresa que está nos Estados Unidos, em Orlando. Esta empresa, por sua vez, teve um crescimento muito rápido e acentuado nos primeiros sete anos. Esta, como podes verificar, apenas com o primeiro produto esta empresa já faturou, só com o produto faturou 30 milhões de dólares e atualmente já faturou no último ano mais de 1.4 bilhões de dólares. É uma empresa que atualmente está, e é a única empresa que está na revista DSDSA porque realmente é a única empresa que faturou 1 bilhão de dólares. Atualmente cada vez mais as pessoas conhecidas utilizam os nossos produtos e também, para além de usar os nossos produtos, também são distribuidoras dos nossos produtos. Porque cada vez mais nós temos pessoas ao nosso redor que querem ser jovens. Estamos a falar de uma área que é atualmente a área do bem-estar, saúde e reconhecimento. Estamos a falar de indústrias de bilhões de dólares. Estamos a falar de indústrias que cada vez mais é tendência no mercado. O que é tendência no mercado? É algo que veio para ficar. Estamos a falar de modelos da pele, indústria que gera os 260 mil milhões de dólares. Na parte das bebidas energéticas, falamos da indústria de 9.8 milhões de dólares. Em relação ao bem-estar, a indústria ultrapassa os 27 milhões de dólares. Em relação ao gestão de peso, também, como deves compreender, cada vez mais queremos ficar mais jovens, mais magos e mais velhos. Portanto, esta indústria está a crescer e já ultrapassa os 100 milhões de dólares. Estamos a falar realmente de uma quantidade realmente muito alta e que cada vez mais as pessoas procuram na atualidade. Em relação à linha Luminense, é a linha principal das Ness, porque o primeiro produto que foi lançado foi o Serum à base de células abdominais tronco-humanas. Estamos a falar do Serum, que continua a ser o produto de linha Luminense mais vendido da atualidade desde que foi lançado este Serum. Ele realmente é imprescindível e ajuda a minimizar o aspecto das rugas, de limites que são desenvolvimento à sua pele. A luminosidade da juventude revitaliza com antioxidantes e vitaminas para sentir a sua pele mais jovem e mais bonita. Depois falo-lhes com a pessoa que o convidou, porque todos estes produtos são realmente produtos que fazem a diferença na nossa pele. Revela uma pele mais jovem, mais suave, nutre e protege a luminosidade e a vitalidade da juventude da pele. Reduz o aspecto das rugas e linhas de expressão. Derma é logicamente desenvolvida e foi criada pelo Serum Plastro muito conceituado nos Estados Unidos, Dr. Nathan Newman. Como podes verificar, aqui estão alguns dos milhões de clientes satisfeitos que utilizam este produto. Este produto realmente são produtos que os resultados são visíveis nos primeiros dias de sua utilização. Quanto ao Ageless, o Ageless realmente é um produto que é o Ex Libres de todos nós. É o produto que realmente todas as pessoas gostariam de utilizar. E por que não experimentar? Posso te mostrar já a seguir uma apresentação. Este também é um produto fantástico que em apenas dois minutos ele utiliza e podes verificar que retira as rugas e as rugas, expressões, as bolsas e os olhos. Como te posso mostrar já a seguir neste vídeo que vou passar a apresentar. . . . . . o que você quer fazer é tirar a parte do top você quer que você tenha um grande de uma parte flipa o lid e arremessar então você pode usar essa foto duas ou três mais vezes é tapar uma muito, 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 muito I'm just tapping a very thin layer on her skin, but you want to leave it about 10% or 15% damp on the skin. Do not rub it all the way in, because the product works as it's drying, so you want it to allow it to do that. I'm going to start a timer. I can't see the... You haven't seen anything yet. You can use Insulia just before or after your makeup. First of all, you want to do all your preventative, maintenance, and all the good stuff. As you can see, in the last few minutes. As you can see, in the last few minutes, in less than 2 minutes. So, in less than 2 minutes, this product will already be... Just a second. Como eu estava a dizer, em menos de 2 minutos já se vê-se. E o resultado foi este que acabaste de ver no vídeo, porque realmente ele reduz o aspecto dos papos inferiores, dos olhos, em menos de 2 minutos. Diminui-se, visivelmente, o aspecto das rugas, da minha expressão, redesenfica e proporciona o efeito lifting em pele plácida, melhorando a sua elasticidade. Minimiza também o aspecto dos pós, para conseguir um acabamento perfeito. Quantos jovens tu não conheces que tenham acne? E este produto realmente é um produto que pode ser utilizado também em jovens. Quantas pessoas tu conheces que gostam de se maquiar? Estamos a falar de uma nova maquilhagem em Suprey, tendência de mercado, que realmente é uma revolução. Esta maquilhagem é composta por 9 cores. Também tem 200 fatores de crescimento, rápido e fácil de aplicar para todos os tipos de tomos de pele, alta definição, hidratante e não contém óleos. Portanto, estamos a falar, realmente, de algo único e nunca visto na área da make-up. Estamos a seguir a falar do produto que falamos, é o Ré-Zero. O Ré-Zero é um excelente oxidante poderoso para apoiar o teu bem-estar, tanto do corpo como da sua saúde. Tem uma explosão de sabores, adoçados pela natureza. Não tem corantes, não tem eromotizantes, sem aduções artificiais, sem isentos de açúcar e contém o Ré-Sveratrol. Acredito que tem as pessoas ao teu redor que tenham problemas de dormir. Acredito também que, muitas das vezes, durante o teu dia, te falta energia. Estamos a falar, realmente, de dois suplementos muito, muito poderosos que vão te preparar para o sono preparador. Ele é composto por vitaminas e minerais essenciais, que é uma forma reconstituinte e misturas de patenciadas. 48% da revolução sófres de tubos de sono. Estamos a falar, realmente, de dois suplementos. Estou, Rafa. Sim? Desculpe-me, Rafa. Não estás a partilhar o ecrã? Partilha aí o ecrã. Isso. Muito bom. Obrigada. Então, eu vou voltar aqui atrás. Já estão a ouvir agora? Já estão a ouvir agora? Sim, Ivana. Tudo ok. Pronto. Desculpa. Então, vou retomar aqui a parte do ecrã. O ecrã também reduz os aspectos de bolsas e orelhores dos olhos em menos de dois minutos. Como vocês viram no vídeo, não chega a dois minutos e já se vê resultados. Diminui visualmente o aspecto das pulgas da unha expressão. Redesenciifica e proporciona um efeito de lifting à pele flácida, melhorando a sua elasticidade. Minimiza o aspecto dos pós. Como eu estava há pouco a falar, quantos jovens nós conhecemos que não estão com acne e que podem utilizar também este produto. Em relação ao make-up, realmente aquilo que eu estava a falar ainda há pouco, vocês não viram, é que estamos a falar de a primeira maquilhagem em Suprey, composta por nove cores. É uma maquilhagem que tem benefícios, que é composta também de duzentos fatores de crescimento, tal qual como o nosso sérum, que falamos inicialmente. Tem um rápido e fácil aplicar. Eu posso-vos dizer que fica batalhada no minuto. Para todos os tipos de pele, tem uma alta definição, é hidratante e não contém óleos. A seguir, estamos a falar do Rezé. O Rezé é um excelente e poderoso antioxidante que veio para apoiar o bem-estar do teu corpo. Mas que boasão de sabor, doçados pela natureza. Não tem corantes, não tem conservantes. É a base, é frutos vermelhos, principalmente do açaí. Estava-vos a dizer também há pouco que quantas pessoas vocês conhecem ao vosso dor que se queixam que não dormem bem ou que têm falta de energia. Pois é, é verdade. A Genese também tem aqui um suplemento para poder-vos reparar o vosso sono. Ele é composto por vitaminas e saios minerais. É uma forma constituinte de misturas patenteadas. Para vos informar que 48% da população sofre de distúrbios do sono. Falamos realmente de um excelente suplemento que deve-se utilizar tanto durante o dia como da noite. Porque realmente quantas pessoas também que o deves conhecer que têm a falta de energia. Portanto, deve-se tomar o AM durante o dia e o PM durante a noite. Ele foi formado pelo Dr. Jean Papa, que foi nomeado para Nobel da Medicina. Por agora, vou-vos falar também do suplemento que é o Finiti. O Finiti é um novo suplemento avançado para o teu renascimento. Tem uma forma patenteada que é o TA65. Ele é composto normalmente por origem vegetal e é exclusivo da Genese. Quero-vos falar da linha Zen Projeto 8. É uma linha nova que foi elaborada pelo Marco Mano. Ele foi, realmente, e é um nutricionista. É um excelente, excelente visionário. Porque viu aqui a possibilidade de termos uma alimentação correta. Onde é que é possível, hoje, podemos perder peso, perder massa gorda e tornarmos o nosso corpo seco. Aqui é possível. Estamos a falar-vos de uma gama de produtos, composta por quatro produtos, que é o Zenfruise, o Zenprime, o Zenshake e o Zenfix. Falas depois com a pessoa que te convidou para poder explicar pormenores deste pacote e todo o possível acompanhamento que tu tens, juntamente, do Zenfruise, o Zenfruise e da sua equipa. Para terminar esta gama, estamos a falar de bebidas energéticas. Como sabes, cada vez mais é tendência de muitas pessoas utilizarem bebidas energéticas. Aqui não estamos a falar de bebidas energéticas com 20% de sumo e apenas 50 calorias. Portanto, estamos a falar de algo que é saudável e que podes tomar frequentemente. Este é o conhecimento científico, que, por sua vez, faz parte 100% da Genesse. Eles têm acompanhado o seu crescimento e, desde então, diariamente trabalham para termos mais produtos de maior qualidade. O que é que nos diferencia a Genesse do mercado tradicional em relação ao marketing de rede e venda direta? Porquê? Porque, realmente, cada vez mais nós sabemos que no mercado tradicional se gasta milhões e milhões em publicidade para poder, realmente, ter clientes. Aqui, fazer network marketing é diferente. Porquê? Aqui pagam milhões todas as semanas para pessoas comuns como tu partilhares os resultados dos produtos que adquiriste na tua loja e poderes partilhar com os teus amigos. Porquê não? Se tens resultados, devemos partilhar com os nossos amigos. Quando costumas ir a um restaurante, muitas das vezes não partilhas ao restaurante com os teus amigos. Ganhas alguma coisa com isso. Pois, aqui é ao contrário. Aqui nós partilhamos resultados e poderemos, com os nossos amigos de serem que querem interessados, comprar a nossa loja online e, por sua vez, nós também ganhámos com isso. E, hoje em dia, sabes que é tendência estarmos nas redes sociais. Porquê não estarmos também com a nossa loja online? Porque, depois de registarmos na Junessa, automaticamente tu ficas com uma loja online disponível para mais de 141 países em que a empresa disponibiliza-se a entregar a todas as pessoas que compram pela loja online para os diferentes países e, por sua vez, esta empresa envia e a nós nos paga as comissões. Como podes ver, temos um desconto imediato de 30% a 45% de desconto, para além de todas as ferramentas de marketing, acesso à informação inicial e também a todos os grupos de apoio que nós temos. Quero-vos dizer, se estás em Portugal, pouco mais de 30 euros é o valor de inscrição e, se estás no Brasil, 90 reais. Portanto, para o investimento inicial, acho eu que é, não é nada. Porque, se for abrir uma loja no mercado nacional, o teu investimento seria muito maior. Falamos de 6 formas de ganhos diferentes. Comprar a preço de retalho, bónus quando se inscrevem novos clientes, comissões de equipa semanais, bónus de liderança, incentivo de 5% de inscrição de clientes e bónus de diamante pool. Falamos agora de bónus de venda direta. Porque, quando tu compras produtos, tu tens descontos automaticamente. Se os teus amigos te comprarem por uma loja, como eu falei ainda há pouco, automaticamente também tens descontos. Portanto, não tens limites de clientes, não tens limite para poder vender. É ilimitado automaticamente quando tu te registras ou quando tu te cadastras na nossa empresa. Depois, é a sugestão da nossa parte e recomendamos que adquiras um pick inicial. Porquê? Porque deves experimentar os produtos para que possas ter os teus resultados. Porque, ao teres os resultados, partilhas automaticamente com os teus amigos, os teus amigos vêm-te mais magro, os teus amigos vêm-te com uma pele diferente e automaticamente os teus amigos perguntam o que é que andas a fazer. A partir daí, tu começas a partilhar os teus resultados, partilhas os resultados nas redes sociais e começas a ter realmente pessoas à procura dos produtos que tu estás a utilizar. Portanto, nós recomendamos que adquires um pack de produtos para que possas começar a consumir os mesmos. A partir do momento que adquires um pack, no mínimo, de 100 pontos, tornas-te distribuidor. Deves, por sua vez, partilhar com pessoas que tuas amigas ou conhecidas para que também sejam distribuidores. Ao tornar duas pessoas como distribuidoras, automaticamente tornas-te executivo. Executivo é o primeiro passo que deves focar, aliás, para que possas começar a entrar em ação. A partir do momento que tornas-te executivo, tens ativo o bónus de equipa. O bónus de equipa, começas a construir a tua rede, apenas com duas pessoas, a tua rede começa a duplicar e pode ser um número ilimitado de pessoas. Como disse há pouco, é ilimitado o número de pessoas que podem inscrever. Portanto, tens aqui a possibilidade de cadastrar em mais de 140 países. A partir do momento que tens o bónus de equipa ativo, tu tens, por sua vez, os ciclos. O que serão os ciclos? É ter 600 pontos de um lado, 300 do outro, automaticamente tens um ciclo de 35 dólares. No máximo por semana, é possível, só com este bónus, teres 750 ciclos, o que vale a 26.250 euros. Por sua vez, passas a ter, tu há pessoas executivas, tornas-te uma pessoa, tornas-te um executivo JAT. Ao ser junto do executivo JAT, automaticamente, tu começas a ganhar 20% do primeiro nível que gera o bónus de equipa. Portanto, tu começas a ajudar pessoas e as pessoas começam também a tornarem-se executivas e, por sua vez, começas a receber 20% desse bónus de equipa. Bónus de liderança, temos, então, o 4 executivos, ganhas 1%, Pérola, ganhas, do primeiro nível, 20%, segundo nível, 15%, e Sanfira, tens 12 pessoas executivas e já tens, aí, o bónus, até o terceiro nível, de 10%. E, daqui, até diamante, duplo diamante, portanto, vais verificar que já decres até o sétimo nível. Quanto ao bónus de incentivo, deves ter 5 clientes por mês e ganhas 20% no teu bónus de liderança, 5% sobre o seu primeiro nível. A partir dos 10 clientes, já ganhas 30%, aumenta 10% sobre o teu primeiro nível. Quanto ao pulo diamante, recordando que a empresa faturou, no último ano, 1.4 bilhões de dólares, esta faturação é partilhada trimestralmente com os distribuidores no nível de diamante. Nível de diamante, quero-vos dizer que são pessoas que já estão a ganhar, na Genesse, mais de 1 milhão de dólares por ano. Como vos disse anteriormente, esta empresa é uma empresa que já está em mais de 140 países, portanto, isto é uma oportunidade global em que, de certeza, tu tens pessoas conhecidas em qualquer parte do mundo e que lhe podes ajudar, não só financeiramente, mas também a melhorar a sua autoestima. Uma das recompensas também que a Genesse tem, que eu costumo dizer que não temos só 6 bónus, mas temos 7, são as recompensas a nível de viagens. Frequentemente, há viagens, portanto, podes também habilitar as viagens que a empresa nos oferece. A empresa fornece, após o teu cadastro, automaticamente, um website, um escritório virtual e também uma aplicação para o teu smartphone, que é o JM Móbil. Todo o apoio que nós temos, para além da empresa, posso dizer que esta equipa, que neste momento está a fazer a apresentação, tem um grupo privado de 24 horas no Facebook, no WhatsApp, semanalmente faz esta apresentação que está a acontecer hoje, que esta apresentação pode ser também apresentada aos teus amigos, de sua vez, depois do momento que tu te registares, podes também, sem qualquer conhecimento, partilhar com os teus amigos, para que os mesmos se conheçam esta oportunidade. À quinta-feira, temos o dia de escritório e, uma vez por mês, temos o nosso evento. Nosso evento, que aproveito para vos dizer, é já no próximo fim de semana, o grande evento da Team Impact. Para falar de eventos que vão mudar a vida, a GMS também costuma fazer eventos bastante grandes. O próximo é já no dia 12, 13, 14 e 15, em Milão. Então, é a primeira Expo Europeia que vai ocorrer pela primeira vez na Europa, que já vai ultrapassar as 10 mil pessoas. Portanto, a GMS é uma empresa que dá-vos formação inicial contínua, avançada, ferramentas de marketing, total liberdade de horários. Podes aqui ter a possibilidade de trabalhar onde quer, sem chefes nem patrões, acesso a rendimentos imediatos e acesso também a rendimentos presiduais. Desculpa. Após o teu registro, vais ter um plano de trabalho com uma pessoa qualificada, um top líder, experiente e altamente motivado para ajudar a alcançar os teus objetivos e realizar os teus sonhos. Vais conhecer estratégias eficazes, ferramentas avançadas, técnicas de marketing inovadoras e um plano de personalidade. Portanto, a partir do momento que vejas esta apresentação, agora vai ser possível, a partir de agora, ouvires aqui um leque de convidados, que está disponível para poder apresentar os seus testemunhos. Não sei se já estão a ouvir. Já não pode deixar de parar a partilha. Ok, ok. Fantástico. Muito obrigada. Peço desculpa. Isto nada como ser a primeira vez. Quem não se envolve, não se envolve. Da minha parte, é aquilo que foi possível. Então, esclareçam as dúvidas com a pessoa que nos convidou, porque realmente estou aqui para vos ajudar. Também quero-vos, desde já, convidar a ouvir o testemunho de pessoas que estão aqui focadas para mudar as suas vidas e também ajudar a mudar a vida de outras pessoas. Começo já aqui pela minha querida Maggie, que já é a primeira que está aqui. Maggie, minha querida... Tu estás aqui muito, 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 muito com o teu sorriso, sempre. Diz-me uma coisa. Da tua parte, o que é que tu me dizes às pessoas que estão aqui hoje a ouvir esta oportunidade? É uma oportunidade realmente gigante, como eu costumo dizer. É uma oportunidade que está a mudar já a tua vida, já a tua vida, e que estão aqui, e que convidava-os já também a estarem no próximo evento, já este fim de semana. O microfone é teu, Maggie. Eu não sei se está ao me ouvir. Estou ouvindo, sim, senhora. Estou ouvindo. Perfeito. Boa noite. Em primeiro lugar, hoje eu queria iniciar com uma frase, mas o Silvio já me roubou. Sujeito terrível esse. Hoje eu ia iniciar com uma seguinte frase, que as pessoas costumam dizer que tudo está difícil, que nada funciona, que a culpa é do governo, que a culpa é do patrão, a culpa é do amigo, é do inimigo. Eu sei que há tantos culpados, a culpa nunca é nossa. E que o fracasso, às vezes, leva você ao fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, a melhor coisa é não cavar mais, ficar lá quietinho e tentar levantar. Tentar sair do fundo do poço, não estar a pedir alguém para te atirar cordas, porque não vai te ajudar, porque o problema é seu. E quando o problema é seu, você só vai descobrir o tamanho desse problema e saber que ele é bem pequeno, diante de muitos outros problemas, quando você tem a coragem de olhar no espelho e assumir que o problema é seu. Que quem tem que decidir e tomar a decisão é você. Não é ninguém. Vocês estão aí para ajudar todos. Eu estou aqui para ajudar quem quer ser ajudado. Mas antes eu já fui ajudada. Mas quando eu caí no fundo do poço, a única coisa que eu fiz foi ficar quietinha, refletir onde foi que errei, esperar a oportunidade, não cavar mais para o poço não afundar, porque depois que você cai no fundo do poço, não tem mais para onde ir. Ou você se conscientiza e levanta e sai e agarra a oportunidade, ou então você continua lá. E a culpa não é do governo, não é do Silvio, não é minha, não é do Mário, não é sua, Wanda e nem sua, Renato. É simplesmente, unicamente, da pessoa que está envolvida no problema. E problema todo nós temos. Agora, se cada problema que eu tenho me proibir de estar nos eventos, me proibir de falar da empresa, da oportunidade, porque eu estou com problema, esse negócio também não é para mim. Então, se eu quero realmente fazer a diferença, eu tenho que olhar para frente, não ver a diversidade da vida, porque quando eu entro na minha escola, eu tenho problema todos os dias. Mas o meu problema fica do lado de fora da porta, porque eu venho para aqui para ajudar outras pessoas que têm mais problema que eu. então elas não querem ouvir os meus problemas, elas querem solução. E nós temos uma grande, grande oportunidade, uma grande, grande solução para quem quer realmente mudar a vida. Agora, nós temos um grande evento. Próximo fim de semana. Vamos ver quantas pessoas estão aí nessa vizinhança e que vão arranjar desculpas e não vão estar presentes. Eu, se eu fosse elas, tinha vergonha. Tinha vergonha de depois ligar, ah, porque as coisas não funcionam, porque não dá certo. Não dá certo porque não estão no evento. Se eu não tivesse ido a Amsterdã, eu não tinha cara de pau de estar aqui falando isso. Mas eu fui com a costela quebrada e fui. E cheguei lá e ouvi todos, todos, todos os palestrantes. Eu não perdi um. E também não perdi os shows, porque aquilo não é só isso. Aquilo também tem diversão. Me diverti, mesmo com a costela partida, não aguentava estar sentada, ficava em pé. Um colega levantava, outro me calçava, outro me ajudava a subir e descer as escadas. Mas eu estive lá. Por quê? Porque eu estava no fundo do poço. Quem estava no fundo do poço era eu. E quando eu descobri que a minha solução não era ninguém jogar cordinhas para eu sair, que eu tinha que levantar e sair sozinha, eu descobri que Amsterdã era a última oportunidade na minha vida naquele momento. E graças a Deus, aquele teimoso daquele Mário, me conseguiu levar. Essa foi a única corda que eu peguei a ponta. Mas peguei a ponta da corda, certa. E não culpei o Mário por ter quebrado a costela. Culpei a ele por me obrigar a ir. Mas quando cheguei lá eu disse para ele, Mário, mas há mais tempo que você tivesse me dito isso. Ele disse, tanto que te falei, mas você tinha que ver com seus olhos. Então adianta você contar? Não adianta. Vamos ter aí o fim de semana. Vamos ter agora, depois, dia 13, 14, 15, em Milão. Eu tenho aqui não sei quantas pessoas inscritas que dizem que vão. Eu só sei que eu vou estar lá. Eu. Porque o meu porquê é maior do que o de qualquer um. Porque eu é que sei o tamanho da minha necessidade. Quem quiser ir, vai. Quem não quiser, não vai. A única coisa que eu posso dizer é que para além de tudo a empresa ainda está dando bilhetes grátis para as pessoas. Você vai a primeira vez e ainda tem comida paga. Tem bilhete grátis. Sinceramente, eu acho que ela dá coisas a mais para quem não valoriza. Portanto, podia ser mais caro esses bilhetes que assim todo mundo ia. Porque o povo pode não ter 500 francos, mas tem 5 mil. Pode não ter 5 mil, mas tem 10. Diz você aí que é verdade ou não. É verdade. Quando a coisa é pequena, demais, as pessoas não valorizam. Porque o valor dessa empresa para mim, esse bilhete tinha que valer mínimo mil francos para as pessoas entrarem. Mínimo. Por aquilo que eles vão trazer de lá. Quem vai? Quem não vai, não posso contar nada, não posso passar nada, porque isso é entre mim e a minha presença. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a maior importância de tudo isso é o tamanho do seu porquê e a profundidade do buraco que você caiu. porque às vezes o buraco não é tão fundo, por isso não dói tanto. Mas quando o buraco é fundo e você não tem quem te der a mão, aí você tem que ver que você é a única solução. E a Janessa está aí para tirar qualquer um do buraco. Então, olha, quem quer, quer. quem não quer, sinto muito. Mas eu vou estar lá. E quero agradecer a oportunidade. Desculpem se eu disse algo a mais, mas foi isso que eu senti vontade de falar. O ladrão aí do meu texto já iniciou e eu só, ó, 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 papudo. Muito obrigada, Silvia. Obrigada, Renata. Obrigada, Vandinha. Eu não estou vendo o Vitor, mas muito obrigada a todos e quero passar a oportunidade aos meus colegas, porque se não eu falo hoje a noite inteira. Hoje eu estou muito, muito entusiasmada. E quando eu estou muito entusiasmada, parece assim que a língua tem um badal. Não se cala. Então, um grande abraço. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, Elkira. Obrigada. És um exemplo que vale a pena insistir com as pessoas para poderem estar nos certos locais. No teu caso, em particular, quando tivesses ido também ao Esterdão, hoje não tinhas tornado, né? Não tinhas tornado na pessoa. Não tinhas equipa que tens neste momento e hoje realmente és uma pessoa focada em ajudar cada vez mais pessoas ao teu redor. A oportunidade que nós oferecemos, não é verdade? Essas pessoas não querem aceitar, tudo bem, mas pelo menos nós temos a missão de poder oferecer essa oportunidade. Está nas mãos delas decidir ou não. É isso que hoje estamos aqui a fazer e quero realmente agradecer por teres dispensado os minutos da tua vida mais uma vez para estares aqui a partilhar este teu momento connosco. Muito obrigada e até milão. Meu querido Vítor de Levas, estás por aí? Estou. O Vítor também é uma pessoa que já anda nesta indústria já há bastantes anos e que cada vez cada vez mais vê esta oportunidade como ser a oportunidade da sua vida para se tornar um dos próximos diamantes da Tine Impact. Cada vez que a gente fala vejo o brilho nos olhos dele porque realmente esta é uma oportunidade que ele agarrou tal como todos nós que estamos aqui hoje e quero que partilhes connosco realmente o poder de trabalhar com esta indústria e o quanto não vale daqui a uns anos ter os rendimentos residuais para que possas partilhar para ti e para a tua família. Boa noite, sou o Vítor Gilvaz eu sou de Ovar já conheço esta indústria há 24 anos 23, 24 anos e pronto para mim fascina-me esta indústria porque nós podemos criar algo grande do nada sem termos estudos sem termos sem termos dinheiro sem termos sem termos nada podemos criar um império e eu queria pegar nas palavras da Maggie e falar do buraco e vou contar uma pequena história que era um dia fizeram um buraco e colocaram lá um cavalo e começaram a cobrir com a terra para enterrar o cavalo vivo só que conforme a terra ia caindo em cima do cavalo o cavalo ia-se mexendo e conforme eles iam-se mexendo eles iam colocando a terra e ele nunca parava quieto chegou a uma altura que estava fora do buraco e assim no negócio tradicional as pessoas fazem-nos o buraco e colocam-nos lá dentro e começam-nos a mandar a terra para cima porque é a única hipótese deles poderem subir e assim ou tu ficas parado e deixas cobrir-te com a terra ou tu mexes vai-se mexendo mexendo até chegar cá cima e o mexer-te é tu procurar as oportunidades cada vez mais nós vemos que há oportunidades antigamente não havia grandes oportunidades as pessoas estavam nas aldeias não tinham outra oportunidade a não ser sair da aldeia procurar uma cidade e procurar um emprego hoje não tu podes estar numa aldeia podes estar em qualquer parte do mundo desde que tenhas a internet desde que tens um computador ligado à internet podes ter milhares de oportunidades então há 23 anos quando vimos esta oportunidade a única coisa que eu vi foi que podia ser livre com este tipo de indústria então é assim uma das ideias que fiquei sempre foi que tu crias algo uma vez fazes um trabalho bem feito uma vez e vais ganhar para o resto da tua vida imagina na altura eles falavam muito do Helios Presley que já tinha morrido e ganhava mais dinheiro morto do que em vida e isso pronto isso ficou sempre na minha mente e eu vi sempre isso como uma possibilidade de nós criarmos criarmos um negócio em que nesse negócio vamos ter esses residuais que podem passar para os nossos filhos e para netos bisnetos enquanto esse grupo essa organização que nós criarmos funcionar nós vamos ter esses residuais e foi o que me fascinou e foi o poder ver que aqui podia ser livre e ainda hoje estava a pensar assim hoje é segunda-feira e normalmente a segunda-feira penso que é um dos dias piores de eu ir trabalhar para o negócio tradicional porque eu sou empresário tradicional e gosto do que faço gosto das pessoas que estão comigo fazem parte da minha família já mas sinto falta da liberdade durante o dia vamos recebendo mensagens do whatsapp do skype e eu sinto-me preso porque não posso não posso fazer nada porque não estou em clientes meus e isso cada vez está-me a a afogar mais entre aspas e assim e eu sinto que aqui é a única hipótese de poder ser livre e e conseguir essa liberdade que há mais de 23 anos procuro o próximo evento que vai ser 7 e 8 eu penso que vai ser um marco dentro do nosso grupo com o lançamento do 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 e-commerce com o nosso novo back office com tudo que está preparado e agradecemos ao Silvio do fundo do coração tem sido incansável a trabalhar noite e dia para para termos esse essa máquina pronta até o dia 7 e 8 e estou ansioso por chegar a esse dia a poder para poder ver a máquina a trabalhar e outras coisas que estão a acontecer e depois estamos também ansiosos por chegar ao nosso evento a Milão e assim como estava a Mega dizer eu não sei se vai estar mais eu sei que vão estar mais pessoas no meu grupo da minha organização mas assim independentemente de quem vai estar eu vou estar e nós somos a pessoa principal somos a a pessoa principal do nosso negócio o nosso negócio depende de nós não depende de pessoas que estão acima de nós não depende das pessoas que estão abaixo de nós mas sim de nós e eu cada vez mais me sinto grato a esta indústria e podermos ajudar muita gente nós podermos ajudar pessoas de todo de todo o mundo como estamos a fazê-lo e sem sair daqui de casa usando os meios que temos e acredito que a partir do dia 7 e dia 8 ainda vamos poder fazer com mais com mais força com mais com mais determinação e com mais vontade de o fazer e graças ao Silvio agradeço do fundo do coração por esse trabalho todo que ele está a fazer para para nos preparar essa máquina incrível Banda penso que que disse tudo está tudo pronto obrigada obrigada é verdade o Silvio está está aqui mas está está com a cabeça no outro lado eu sei disso mas a ti que estás a ver esta conferência não quero por nada que percas as grandes novidades que temos quase quase para te dar porque realmente vamos ter no próximo fim de semana é algo nunca visto neste ano o que estamos a preparar dentro desta equipe é realmente único e para isso nada como no final falar com o Silvio mas já agora vou poder partilhar um pouco contigo a minha história também para que possas conhecer eu sou mãe decidi há cerca de três anos procurar uma forma de trabalhar a partir de casa porque estava farta de andar na rua durante 20 anos fui delegada comercial no campo farmacêutico e procurei uma alternativa para poder acompanhar mais a minha família a partir de casa encontrei graças ao Silvio Fortunato que realmente hoje estou aqui graças a ele hoje continuo porque realmente tenho os meus objetivos tenho o meu foco e sou a pessoa dedicada porque uma das coisas que eu pensei quando decidi este tipo de indústria já que és profissional para o teu patrão porque é que não vais ser profissional para ti e é isso que eu faço outros dias foco-me em trabalhar no meu projeto diariamente como fosse trabalhar fora de casa é isso que eu faço por isso que hoje realmente estou grata por tudo aquilo que está a acontecer nas últimas semanas a mim porque realmente é fruto do meu trabalho de medicação hoje não sou privilegiada trabalho na parte de casa sou dona do meu tempo sou livre dedico o tempo que quero à minha família mas também uma coisa que eu realmente estou muito grata é poder ajudar o maior número de mulheres e mais a nível do mundo porque realmente hoje estou aqui para poder ajudar tenho uma missão muito grande desde que estive no último evento em Amsterdão quero ajudar o maior número de mulheres algarvias a trabalhar a partir de casa porque sei que poderemos juntas fazer algo muito grande e resumidamente é isto porque realmente estou muito muito feliz quero agora apresentar-vos o Renato o Renato também é um empreendedor que decidiu emprestar por esta oportunidade depois de tantos anos a andar noutras andanças o Renato hoje dedica-se também 100% a trabalhar a partir de casa não é verdade o Renato vai estar também no evento no próximo evento naturalmente olá boa noite boa noite a todos estão a ouvir-me bem a Magui está dedo no ar atenção é um boa noite muito especial aos convidados em sala eu sou o Renato sou naturalmente açoriano e vivo em Lisboa tenho 56 anos fui bancário durante 27 anos e curiosamente a vida leva-nos para alguns caminhos eu digo curiosamente porque quem me introduziu neste negócio está aqui nesta sala precisamente foi o Silvio em 2004 e o universo juntou-nos novamente estamos novamente no mesmo grupo por vias diferentes mas o que importa é que estamos a trabalhar num sentido único com o objetivo de tornar isto cada vez maior nós estamos de facto numa empresa que é fabulosa eu já o teria a referir isto mas nunca é demais referi-lo é uma empresa que no seu sexto ano de existência conseguiu atingir um patamar de faturação de 1 bilhão e 400 mil 1 bilhão e 400 milhões de dólares só para termos a noção globalmente só houve outras 5 empresas que o conseguiram igualar acho que não vou esquecer de nenhuma foi a Google foi Apple Amazon o Facebook e eBay e isto por si só já nos vai dizer alguma coisa porque estamos a falar de empresas de comunicação e de comércio online e Janesse está precisamente nos dois nos dois nesses dois patamares e o potencial de crescimento é enorme porque está está tudo por fazer temos 90% do mercado explorado na Ásia 5% nos Estados Unidos 5% na Europa e América América do Sul portanto está tudo por fazer eu estou hoje aqui estou cansado estou cansado porque estou a trabalhar de bom grado em prol da equipa mas houve aqui uma coisa que o Vítor disse que me alertou que é o facto de nesta indústria nós podermos trabalhar uma vez bem e vamos ter os rendimentos residuais isso é de facto uma realidade e que não é comum a nenhum outro tipo de indústria e aqui eu tive formação bancária como já disse a vocês durante 27 anos e existem três tipos de rendimentos são os rendimentos lineares que são os rendimentos do nosso trabalho do dia a dia os rendimentos passivos que são os rendimentos dos direitos do autor ou seja uma pessoa escreve um livro que é o caso do Elvis fez uns quantos álbuns e teve um rendimento passivo para o resto da sua vida e os direitos do autor e depois temos os rendimentos residuais e aqui confunde-se um pouco porque enquanto num rendimento passivo o direito do autor se o Elvis não vender discos não ganha aqui nós temos uma equipa a trabalhar connosco eu posso estar na praia mas se eu naquele dia decidir não vender a minha equipa está a produzir e portanto eu estou a ter rendimentos residuais e isso é a grande diferença por além de estarmos numa equipa que é fabulástica nós temos diversas camadas de apoio como a Wanda já referiu eu não quero alongar muito eu sei que me deste 30 minutos para falar mas eu não quero passar dos três e portanto a Maggi quis começar com uma eu a Maggi quis começar com uma com uma frase eu vou terminar com duas o primeiro multibilinário americano John Paul Getty uma vez disse que preferia ganhar 1% 100 pessoas do que 100% do seu trabalho isto no fundo é o espírito do marketing de rede trabalharmos em conjunto ajudarmos impactarmos a vida das pessoas e as coisas desenvolvem-se e vou terminar não quero alongar-me mais primeiro para alertar os nossos convidados em sala e todos os associados já que no dia 7 e 8 vai nascer algo de grande e vocês têm que estar presentes no hotel VIP Executivo em Santa Maria da Azeia e para terminar vou citar um filósofo Aristóteles que diz que nós somos o que fazemos repetidamente portanto a excelência não é um ato mas é um hábito boa noite a todos bom trabalho muito obrigada eu estás muito lógico gostei eu estou isso é o cansaço isso é do cansaço isso é do cansaço mas realmente é importante nós estamos aqui e vamos aproveitar muito muitas pessoas ainda agora estamos no início ainda agora estamos a começar e para falar realmente de tudo que vamos partilhar no próximo fim de semana nada melhor que o nosso querido Nini Silvio Fortunato ele realmente um facilitador uma pessoa que está aqui hoje que estou realmente de coração cheio por fazer de novo parte desta grande equipa nada melhor do que ele para vos poder explicar o que vem aí nos próximos dias porque ele já criou muito sistema nos últimos anos mas pelo que sei o que está a ser criado é algo nunca visto nesta indústria para isso deixe-te o microfone Silvio é teu porque quero que tu sejas a pessoa que vai explicar em primeira mão aquilo que se vai passar este fim de semana no hotel VIP de Santa Iria da Azóia recordo se não sabes onde é que é fala com a pessoa que te convidou porque ele dá-te as coordenadas para que possas estar Silvio o microfone é teu Ok Obrigada Wanda é um prazer enorme estar aqui eu queria só fazer uma pequena ratificação é que quando vocês falam que o Silvio está a fazer um sistema e que o Silvio é isso e o Silvio aquilo eu quero dizer que eu estou apenas a liderar uma equipa eu estou sim senhor obviamente a criar um sistema mas há muitas pessoas muitas pessoas muitas pessoas estão a ajudar umas em outsourcing portanto são especialistas que existem no mercado que nós estamos a pagar para fazer trabalho muitíssimo técnico e temos muitas outras pessoas dentro do nosso grupo que graciosamente dão o tempo delas o não-how delas todo o esforço delas para que tudo isto seja uma realidade e portanto um maestro não faz nada sem uma orquestra e portanto existem muitas pessoas um dos grandes exemplos é o Renato o Renato tem dias de não ir à cama de fazer diretas não sei como é que ele não se aguenta com aquela idade não estou a chamar velho com certeza mas às vezes eu trabalho até às tantas acordo cedo para começar e ele ainda não foi à cama e portanto é o tipo de pessoas como estas que estão realmente a dar o trilitro não é o litro é o trilitro a muitas e muitas e muitas pessoas ele está a dizer aqui em chat que é muito a MIPM que é e a reserve que são os nossos produtos espetaculares e por isso é uma equipa que está por trás de pessoas com muitos anos de experiência como o Renato e como muitas outras pessoas para construir algo realmente poderoso e eu acredito sinceramente que não são as pessoas que são duplicáveis mas sim os sistemas e por isso sempre tive bastante sucesso nesta indústria precisamente porque talvez a arma secreta vamos lá foi o poder ter nas equipas as quais eu liderei ter sistemas de trabalho que permitisse que qualquer pessoa realmente aprendendo duas ou três coisas muito básicas pudesse realmente ter um negócio muito 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 grande então obviamente que se nós achamos que este negócio é interessante para nós pelo menos vamos dar oportunidade aos nossos amigos como é lógico das pessoas que nos rodeiam ou da parte do negócio ou da parte dos produtos mas isso é uma fase que nós fazemos mas que na esmagadora maioria das vezes neste tipo de negócio a esmagadora maioria das pessoas fica por aqui porque não tem forma de massivamente trazer clientes e distribuidores até si em vez de ser ela que vai à procura deles e portanto o que faz realmente um sistema deste poderoso e o que faz nós dispararmos em termos de rendimentos e de resultados é sem dúvida nenhuma ter uma máquina por trás de marketing que nos ajude a ter realmente bastantes clientes e muitos distribuidores na nossa organização esta máquina tem sido construída ao longo dos anos mas hoje aquele sistema que nós estamos a construir comparativamente com todos os sistemas que eu já fiz até hoje este já é o quinto sistema em 25 anos da atividade que eu faço e é sem dúvida nenhuma o mais poderoso a milhões de quilómetros de distância de todos os outros que eu já fiz até hoje porque a tecnologia mudou o mundo mudou a experiência é maior o saber é maior à minha volta estão muitas outras pessoas que também nos vão rodeando ao longo dos anos que sabem realmente fazer as coisas e portanto há um conjunto de fatores há uma tendência muito grande que nós vamos aproveitar muitíssimo que é o e-commerce o poder de tu durante o dia estás a fazer outras coisas teres a tua máquina em funcionamento e teres clientes constantemente a comprarem-te os produtos sem qualquer tipo de intervenção tua nem de entrega nem de teres estoque nem de teres assistência ao cliente portanto concentraste única e exclusivamente no marketing e fazeste com que milhares de pessoas à volta do mundo vejam a tua loja a todo o sistema que nós preparámos dentro do grupo e realmente é uma coisa fantástica faz com que tu não dependas de absolutamente ninguém nem sequer precisas se for um único distribuidor na tua rede e tu teres o controle do teu negócio não dependeres de absolutamente ninguém e poderes ter um rendimento muitas vezes muito superior àquilo que tu tens hoje portanto é tudo esse poder que nós temos hoje nas pontas dos dedos à distância de um clique que tudo isso nós montámos para ter um potencial enorme temos trabalhado muitíssimo durante os últimos meses para ter a máquina pronta vamos lançá-la no dia 7 e 8 portanto eu não perderia se eu tivesse nos teus sapatos não perderia por nada deste mundo o lançamento em Lisboa no hotel esqueço-me sempre o nome do hotel hotel VIP em Santa Maria da Azoia ok hotel VIP em Santa Maria da Azoia ok dia 7 e 8 portanto sábado e domingo e fala com a pessoa que te convidou tenta obter um bilhete já existe em muito poucos lugares ok a sala tem um limite tem uma capacidade portanto tenta hoje sem falta ter já o teu bilhete para estares lá estes dois dias e perceberes a máquina que nós criámos para te poder ajudar e aquilo que nós hoje explicamos acerca do nosso parceiro é só uma peça altamente importante talvez uma das mais importantes mas é só uma das peças de todo o nosso projeto ok portanto é uma das peças do nosso projeto e a máquina que nós vamos te mostrar para que tu tirares o máximo de proveito desta engrenagem desta peça vais ficar vais perceber que realmente é uma coisa com cabeça tronquimemos e que não existe absolutamente nada no nosso mercado e estou convencido que não só em língua portuguesa como a mesmo a nível mundial ok e é isso está está nesse está nesse evento é isso que eu te digo para fazeres não importa onde é que estás não importa se estás em Portugal se não estás em Portugal aquilo que eu faria era agarrar-nos os sapatos dar a corda aos sapatos e vir até o nosso evento estar connosco ok a tua vida pode realmente mudar o rumo da tua vida pode mudar assim como mudou a nossa assim como há 25 anos eu ouvi estes conceitos pela primeira vez e ao longo destes 25 anos da minha carreira fui criando como a Vanda disse muito bem sistemas para tirar o máximo proveito desta indústria o máximo proveito destes conceitos que eu acabaste de falar há muitos anos que eu percebi que com estes conceitos eu podia ter uma liberdade rara pouco comum mas muito 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 especial e hoje vivo em plena essa liberdade portanto não é um sonho não é um objetivo há muitos e muitos e muitos anos que eu vivo essa liberdade hoje aquilo que me motiva o que me faz trabalhar de noite e dia o que me faz não cortar a barba vestir uma camisinha agora mas estar em não estou em coelho estou em calções e trabalhar de noite e dia é poder construir ser um facilitador poder construir ferramentas para que outras pessoas também vivam dessa liberdade porque querer viajar por todo o lado e sozinho não tem a mesma graça do que viajar com todos vocês ok então e por falar em viajar temos Milão aqui à porta vou estar em Milão a seguir de Milão vou estar no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro não desculpem em São Paulo na Expo de São Paulo e da Expo de São Paulo vou para a Expo dos Estados Unidos em Orlando portanto vou estar lá nestes três sítios nós a esmagadora maioria de nós vamos estar em Milão mas eu vou estar nestes três sítios para apoiar todas as pessoas nós vamos fazer uma aposta muito 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 forte também no mercado brasileiro vamos fazer uma aposta muito muitíssimo forte no mercado americano e portanto aquilo que tem que fazer é iniciar já um negócio que não iniciaram reunir todos os contactos que vocês têm nestes dois mercados e colocar essas pessoas em São Paulo e em Orlando a falar comigo para eu vos poder ajudar e pedir colocar essas pessoas no negócio e começarmos portanto isto é um negócio verdadeiramente global e viajar pelos eventos do mundo para depois podermos viajar pelas pares do mundo ok um grande abraço e vemos-nos sábado e domingo Vanda não sei se queres dizer alguma coisa se não despeço-me por aqui um grande abraço vamos trabalhar muitíssimo esta semana arregaçar as manhas trabalhar forte 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 e não é quantas não é se tu vais ao evento é com quantas pessoas tu queres estar no evento ok este evento vai ser histórico prometes ok um abraço e até sábado tchau tchau tchau